Estamos terminando mais um dia de curso aqui em São Paulo A Glênia que tirou o dia e veio passar o dia comigo Pra desvendar os segredos daqueles cabelos maravilhosos Longo, repicado, long bob, chanel e franjas Gente, a gente tá voltando pra Anápolis Cheia de novidades pra vocês, clientes, né meu amor? Isso, nossa, eu amei, super compensou O Rô é um amor de pessoa, ensina de uma maneira simples, né? Mas com muita técnica E nossa, foi perfeito, amei Tô cheia de novidades, tá gente? Cheia de novidades pra vocês E você, amigo cabeleireiro, também pode vir aqui Passar um dia com o Rosiqueira e desvendar os segredos dos cortes perfeitos Arraste para cima e tenha mais informações Venham Tchau 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 Tchau